O cachê do cara era o quanto ele transpirasse. Olha que interessante! Você ia dizer uma viagem maluca tua que você fez. Bom, eu tinha pouca idade, estava recém-casada com o Jesse Valadão e ele tinha que fazer, pegar o empréstimo para fazer um filme sobre a origem dos negros do Brasil e uma série de coisas. Então nós fomos para a Nigéria, em 70 e poucos. Imagina, em Nigéria em 70 e poucos. Não, não. Aí eu fui assim, desci em Dakar, dormi em Dakar, depois desci até a costa do Marfim, paramos e aí descemos para Lagos, na Nigéria, que era um lugar absolutamente doido. As pessoas faziam xixi na rua, então tinha fotografias do Pelé pedindo para não fazer xixi na rua. E aí tinha uma outra coisa mais engraçada ainda. Eu fui a uma festa de aniversário de um obá. Ele ficava lá e tinha um cara que ficava cantando e esse cara transpirava muito lá, um calor infernal. E aí vinha o obá e chegava perto do cara e ficava colando o dinheiro que chamava cobo. Ficava colando no corpo do cara. Então o cachê do cara era quanto ele transpirasse e ganhasse o dinheiro colado. Eu ia ser milionário, porque eu ia no teatro com a sua. Eu adoro bater continência para ela. Nós fomos aqui no consulado, conseguimos visto para ficar em Moscou, fomos a São Petersburgo, que é linda. O Hermitage é algo inenarrável. A nossa guia falou que no tempo da nobreza europeia nenhuma se comparava em Fausto com a da Rússia. Teve vontade. Eu também tenho. E fomos também no Peterhoff, que a Catarina deu para o Peter, que é o filho dela. Catarina, olha, já é sua amiga nossa. Catarina, é só a pisarina russa. A Catarina deu para o Peter, o filho dela, esse castelo, ela se chama Peterhoff. Não tem eletricidade nenhuma. Tudo de vasos comunicantes com água, mas é uma loucura. Só a vento para acreditar. Chegou de vir embora, estava chovendo. A avenida lá tem oito pistas para um lado e oito para o outro. Só que chovia, estava tudo parado. Estava preocupada com a hora que o visto terminava ali naquele dia. Tem que correr mais, passar para outra pista. Ele olhava para trás, não nos dava mínimas. Não perdemos o voo porque estava chovendo, porque tinha atrasado. Não aceitava um dólar, não aceitava um euro, só rublos. Só acho que um amigo nosso tinha uns rublos, a gente comprou uma porcaria assim, dividiu e cada um comeu um pedacinho. Não aceitava mais nada. Foi muito interessante, mas valeu a pena. Olha, de todas, de muitas coisas lindas que eu vi nessas viagens, uma das coisas que eu recomendo é um show folclórico no Palácio São Nicolau em São Petersburgo. É imperdível. Vocês viajam em excursão? Excursão. Mas que vocês organizaram... Olha, eu sempre... Eu, como sou a mais azaiada de todo mundo, então eu organizo amigas, né? Todos da mesma idade, normalmente, né? Porque aí o gosto é o mesmo e você viajar sem homem é outra coisa. Eu tenho um trato com o meu marido. Dica, não leve homem. É, eu tenho um trato com ele, um ano eu viajo com ele, outro ano eu viajo com as amigas. Todo mundo me obedece. Ah, é muito bom. Eu adoro. Eu adoro bater continência pra ela. Eu, quando fui pra... Eu, quando fui pra Buenos Aires, me botaram a menina de general. Eu, antes de viajar, eu faço reunião no aeroporto, aviso. É uma guia na tia Sueli. É uma guia mesmo. Só falta a bandeirinha. O primeiro dia que nós fomos pra cá em Florida, a Vânia já falando com o brasileiro. Aí eu falei, não faça isso. Aí ela ficou zangada e me apelidou de general. Deixa. A Ilha da Badeira é um lugar que eu nunca tinha imaginado que eu iria. Eu fui gravar, tava fazendo um filme, porque eu passava na Contena 1. E na Ilha, todas as estações do ano acontecem simultaneamente. Tem num lugar que tá chovendo, aí você anda 20 metros, ali tá sol. Aí você desce no Curral das Freiras, ali. Tá um frio, filha da mãe, ventando. Muito lindo. É muito interessante. Eu já andava muito. Vocês andam muito, aproveitam. Eu ando. Você é de andar. Mas tem alguma atração turística lá que foi? Eu gosto da arquitetura de Buenos Aires. Eu gosto muito da cidade. Eu gosto dos argentinos. Meio mulher falou assim, comprei uma bolsa, um cheiro horrível de camelo. Eu falei assim, mas é do cu do camelo. Por que que te deram essa bolsa? É muito simpático, mas é um fedor que eu vou te... Vocês foram pra África. A África. A norte da África, Marrocos. Pro Marrocos. Não, não fomos só. Nós fomos a Casablanca, fomos a Fez, fomos a Gadi. Eu me atraio muito por coisas exóticas, né? Então, primeiro, Casablanca veio o Rick's Café. Nós estávamos em nove, né? E fomos, chegamos, um calor danado. Descemos e tinham aqueles bares na rua. Sentamos, pedimos cerveja. Nossa, mulheres sozinhas... Mulheres só tomam café. Mas eu sacaneei muito o Marrocos. Não, pode beber. Pode, o muçulmano? O estrangeiro pode. O estrangeiro, claro. Não, mulher é que não pode. Ah, nem a estrangeira. Mas eu sacaneava. Eu sacaneei muito eles. Naquele ônibus, eu botei um lenço. E eu sentei naquele bem alto assim, e tirei o vestido e fiquei até aqui em cima. Hã? Assim, botei as pernas. O ônibus passando. Os homens que estavam no coisa, olhavam assim. Que eles... Fazendo a onda lisca. Alguns ficavam horrorizados, outros ficavam alegres. Mas só de sacanagem. Mas eu achei o Marrocos lindo. Eu fiquei dez dias no Marrocos, fazendo Marrocos. Fazendo. E Marrakech, pra mim, não tem igual. Mas aquele mercadão em Marrakech, eu achei lindo. Agora, fez... Fez, onde faz aqueles tapetes, aqueles tanques. Muito simpático fez. Muito simpático fez. Agora, um cheiro... Aqueles calderões ferverais. O cara me levou na loja de couro. Quando você entra, você recebe na entrada um ramalhete de hortelã. Pra cheirar. Pra você ficar cheirando. Um cheiro subotável. Vocês estão falando em tapete. Lá na Turquia, a gente foi naquelas coisas de artesanato de tapete. Vendo aquelas mulheres fazendo. Levava não sei quantos anos e tal. De repente, passamos pra uma outra sala. E eu vejo aqueles homens com os negócios umas... E eu, na minha ignorância, achei que eles iam servir ovinho de codorna. Era os casulos. Ah, do bicho da seda. Do bicho da seda. Você não comeu. Eu disse, vamos servir ovinho de codorna. Que engraçado. Achei tão engraçado. Aquele bando de coisinha branquinha assim. Era os casulos. E é legal vê-los fazendo. E tirando a seda pra fazer. Por isso que as coisas são caras. É, e a maioria é homem. Porque eles não deixam mulher. Porque mulher conversa demais. Dentro do hotel, é chiquérrimos. É chiquérrimos. Mas você saiu do hotel, você tá no deserto. No meio de um caminho, a gente indo de fez pra Marrakech, paramos num banheiro num lugar. Vamos fazer chinha, vamos fazer... Buraco no chão. É um buraco no chão. Buraco no chão. Não, mas na China também. A porta não é branca. Não, não tem branca. Na casinha. Na China também. Tem os milho. Eu aconselho a todas as pessoas da terceira idade sempre viajarem em grupo com amigas, amigos e planejarem. O planejamento de uma viagem é a coisa mais importante. Saber quanto você vai gastar, os lugares que você vai, os restaurantes. É importantíssimo. Sem planejamento é difícil fazer uma viagem que é gostosa. E chamaram pra uma salinha e tá falando, meu Deus, a salinha. Eu já perdi o crachá no estacionamento do shopping e me levaram pra uma salinha. Eu tenho medo dessa salinha. Antônio Yasui, ele foi dançar comigo. O que? Botaram uma opção de dólares na cintura. Eu ganhei disso. Foi em Marrocos, né? Marrocos. Eu ganhei dinheiro. Ganhou dinheiro. Porque me disseram, você tem coragem de botar roupa e dançar. Eu danço. Dança do vento. Porque eu aprendi a dançar. Ai, que maravilha. Ai, eu fui lá. E dançou. Botei aquela roupa, dançei e botaram dinheiro. Ganhei 48 dólares. A primeira vez que eu fui à Europa foi em 94. Eu fui em duas horas, minha tia até, minha madrinha. Elas eram da Chanteclerc, né? Agência de viagem, uma das maiores agências de viagem aqui. Foi uma viagem cultural. Elas cansadas de ir, né? Nós chegamos em Roma, assim, de tardinha. Falei, vamos logo ver o Coliseu, que a gente... Já mata isso. Já mata isso. Já mata isso. Chegamos lá, tava escuro. Falei, mas não tô vendo nada, tá tudo escuro. Aí ela foi, conversou com o zelador, conversou. O homem acendeu. Acendeu o Coliseu? Coliseu. Ah, que legal. Você sabe que meu coração disparou na hora. Falei, que coisa linda, meu Deus. E tal, foi uma das coisas que marcou. E quando eu fui pra Veneza, achei lindo, maravilhoso. Aquela praça de São Marcos, tudo. Falei, quero andar de gordo. Ah, não andar de gordo lá, nada. Falei, eu vim à Veneza, não andar de gordo, nem pensar. Eu já tava na Itália há muito tempo. Falei, porra, todo mundo diz que italiano gosta de mulher. Porque ninguém mexeu comigo, ninguém me fez nada. Eu tava só olhando aqueles edifícios todos floridos, aquela coisa linda. Quando eu senti a gôndola balançando, o filho da puta cantava com aquele remo e eu tocava a punha. Por isso que eu perguntei, foi serviço completo ou não. Era só ter pedido. Eu falei, pronto, o cara, né? Quando parou, ó, me mandei... Peraí, você fez assim porque até teve medo. Senhora, senhora, eu falei, a senhora aqui, ó. Eu lembro que eu fiz uma viagem com a tia Regina. Você me fez subir 30 andares. Eu quase morri. Aonde? Na Viraldina, em Sevilha. Na Viraldina, em Sevilha, né? Em Sevilha, é... 98 também. É, mas faz 20 anos. É, mas faz diferente. Mas a tia Regina, eu lembro que no segundo que eu parava de subir, a tia Regina, no meio, eu só ouvia ela... Eu já alencei ela... Xingando. Vale a pena ou não vale essa merda que eu vou subir? Eu falava, vale, tia Regina. Vale a pena, vem 30 andares. Aí ela subia pelo estilo esbafo unido e falava, não vale merda nenhuma, é a mesma vista do outro, essa merda. Eu já fiz a maluqueira de dançar com o Anthony Queen. Amiga minha, Geni, namorava um grego. E nós estávamos no Aionis, Anthony Queen entrou. Mas a Geni já tá com 100 anos já, não tá? Em 94. É, é, era o Anthony Queen aqui, ó. E com o namorado, o namorado grego. Aí eu falei, Péricles, eu vou tirar o Anthony pra dançar. Me diz umas palavras em grego aí. Você chega e fala, Yasu, Anthony. E me ensinou uma palavra em grego, não sei o quê. Uma palavra mágica, tipo, abra cadavra. Aí eu cheguei lá e moça ainda, né, com os cabelão soltos, cheguei, Antony, Yasu e não sei o quê. E ele foi dançar comigo. E eu dançando com ele, todo mundo aos berros, né. E ele disse, tranquila, senhora. Eu sou americano, não preciso falar em grego. Eu falo espanhol. Você lembra qual era a música que vocês dançaram? Dê um beijinho, pelo menos. Tcharam! 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 Tudo bem, Olga? Tá ouvindo a gente, Olga? Olá! Como é que você tá? Eu tô no mundo mágico. Tá tudo mágico, tá tudo muito bom! Tem um lugarzinho pra eu ficar aí. Eu quero ser até lixeira. O lugar mais mágico do mundo! Eu tô! Você tá no meio da parada aí da Disney, é isso? É isso aí! É parada do quê? É da Cinderela? É da Pequena Sereia? Não, não. Eu estou aqui terminando o show do castelo. Ah! Olha os fogos! Olha os fogos do castelo! Quando é que você se apaixonou pela Disney? Cara, olha, falar em Disney eu arrepio. Eu ainda arrepio. Eu tenho 24 anos de Disney. Eu me apaixonei desde que eu nasci. Eu amo! Ih, vai começar a parada agora, caramba! É o meio da confusão. A parada é qual parada? Essa parada é muito gostosa! É um bufite! Uma disco no meio aqui do castelo. Muito bom! O Mickey não me aguenta mais! Você nunca cansou da Disney? Não! Nem um pouco! Nem um pouco! Eu me arrepio toda vez que eu entro, toda vez que eu vejo meu Mickey, eu vejo muito ele, toda vez que eu vejo o castelo, e a energia que ele traz pra mim. Olha, eu tenho 73 anos, 6.3, e bato recorde de qualquer garotinho. Tia Olga, muito obrigado! Obrigada, Tia Olga! Vai aproveitar a parada na Disney aí! Tchau, tchau! 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 Nessa época, ela não falava uma palavra em inglês. Chegaram em Nova York, de repente, deram de casa um rato. Help me! Help me! Mickey Mouse! Falei, que merda de hotel esse que você arrumou? Hoje em dia, viajar é mole. Você entra no Google, você bota lá, você liga pra agência, já vem a foto de tudo. É verdade. Como é que se viajava há 30 anos, que não tinha Google, não tinha nada? Eu sempre fui muito interessada em negócio de viagem. Então eu sempre gostei muito de estudar sobre os lugares. Meu marido também fala inglês, francês, italiano, e quando nós começamos a viajar, nós viajávamos muito os dois sozinhos. Então ele estudava, né? Ele faz um mapa pra gente? A Regina sabe, ele é minucioso nessas coisas. Mas você tinha que viajar já com uma agência por aqui, né? Não dava pra você ir sozinha? Dá pra ir pra Itália, chegar lá e pegar um outro? Eu viajei. Eu e meu marido viajamos muito assim. Sem agência. Mas com as suas amigas, você viaja muito? Não, aí quando eu comecei a viajar com as mocinhas, com as amiguinhas, eu vou muito da minha cabeça. Certo. Eu estudo tudo pra Las Vegas. Nós compramos a passagem e o hotel, né? Mas tudo eu faço a programação. Vamos na Fremont Street. Hoje nós vamos almoçar no restaurante italiano. Hoje nós vamos aqui. Eu recomendo que quem tiver que levar algum remédio tipo insulina, levar receita em inglês e não deixar a insulina passar no raio-x, porque perde a propriedade. Eu sempre fui pra Espanha e faço a parte sul, né? Granada, Veneza, não sei o quê. E aí dessa vez eu fui em excursão com... Fomos em seis amigos, né? Fizemos a Santiago de Compostela. Eu quero fazer. É lindo mesmo? Eu não fiz a pé, eu fiz de ônibus, mas é lindo. Seus olhos já estão brilhando de um jeito diferente, sabia? Nossa, mas você vê aqueles peregrinos todos idosos, crianças, tem uma parada no meio do caminho. Olha, foi... Eu acho que meu coração disparou. Foi assim, eu acho que foi um dos lugares mais emocionantes que hoje. Tia Regina jamais iria pro Santiago de Compostela ou iria? Nem pensar. Eu nem penso nessas coisas. As coisas que acontecem comigo em viagem... Fui com o Leonardo pra Washington, Maryland, aquele negócio... Não tinha mais nada pra fazer ali em Washington, pela coisa. Vamos lá, vai, ó. Vamos. Como é que nós vamos? Falei, ah, de trem tava muito caro. Aí fomos de ônibus. Chegamos lá pra fazer o check-in. Fabinho, dava a volta. Falei, que merda de hotel é esse que serve assim? Aliás, aquele hotel tá me devendo 40 dólares. É, porque foi menos do que eu paguei. Então, ah, depois mandamos pelo correio, mandou porra nenhuma. Quando eu fui entrar no banheiro, o banheiro não tinha sido limpo. Nossa. Que delícia. Tava um troço lá com um véu de noiva por cima. Eu falei, ô, Leonardo, presta atenção. Como é que vai fazer isso? Eu falei, eu vou sair do quarto. Chama o cara, chega lá o negão, olha e diz, o que que tá acontecendo? Era, the cagalhão don't go away. O meu sonho é ser assim. Eu também. Viajar o resto da vida, ser... Cigana, a coisa mais maravilhosa, esse espírito cigano. Dane-se, você fala o que você quiser, faz o que você quiser, aproveita mesmo. Eu acho que é bom porque elas se reúnem em grupo e vão em grupo, porque facilita muito. Porque imagina você com 75 anos viajar sozinha pro Marrocos. Você junta nove mulheres e vira um clã. É um outro mundo. E eu fiquei encantada porque é você respeitar o jeito do outro. Falar, não, ela organiza, eu sigo, eu bato continência. Eu vou ser o velhinho que organizo. É, eu também. Eu vou ser a general. Eu já vou com tudo. Se você é aqui, você é lá, você é aqui. Assim como a gente gosta de mandar, tem gente que ama obedecer. É isso, e é ótimo. É por essas pessoas que eu mando.